Nós estamos encerrando o segundo turno com a maior taxa de reeleição da história do país. Desde quando foi estabelecido o estatuto da reeleição, chegou a ser 83% no primeiro turno. A taxa mais elevada de reeleição na história do Brasil tinha sido na última eleição, no meio da pandemia, em torno de 60% de reeleição. Nesse segundo turno vai se confirmando aqueles candidatos que estavam no governo de também ter reeleição. Então foi uma eleição da onda da reeleição. Os prefeitos que estavam nos governos se aproveitaram de um bom aumento de recuperação econômica do país, do aumento, recorde da transferência de recursos do governo federal direto dos municípios. Nós tivemos no mês de setembro o maior repasse do fundo de participação dos municípios. Foi um recorde, mais de 20% de aumento em relação ao ano passado. E ano passado, em 2013, já tinha 18% de aumento em relação ao ano de 22. Nós tivemos um aumento no repasse do Fundeb, chegou um aumento de 22% a mais do Fundeb, direto aos municípios. No ano passado, o governo do presidente Lula conseguiu negociar junto ao Congresso Nacional a compensação do ICMS, que havia sido retirada como operação de boca de urna, pelo governo Bolsonaro em 2022. Essa compensação, a recuperação do ICMS foi feita no ano passado, por isso que ele ficou também um aumento importante do repasse desse recurso, porque 25% dele vai nos municípios. Além daquilo que já foi noticiado em vários analistas, também do repasse recorde, pagamento recorde, do volume de recursos do governo federal, seja a retomana da Minha Casa Minha Vida, seja de obras fundamentais. Então, o governo federal, obras que impactam os municípios, ou seja, também através do grande repasse de recursos, através das emendas parlamentares. Então, a marca dessa eleição é a marca da reeleição que aqueles prefeitos que estavam no poder, aproveitaram desse movimento econômico do Brasil, do crescimento econômico, da redução do desemprego, do aumento dos recursos para os municípios, pelas políticas do governo do presidente Lula conquistaram a reeleição. Uma segunda marca é a derrota de todos os ex-ministros de Bolsonaro. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que concorreram às eleições principais foram derrotados no primeiro ou no segundo turno. O primeiro turno foi o Ramagem, ex-diretor da BIM, derrotado no Rio de Janeiro, foi o coach de sanfoneiro do Bolsonaro, lá em Recife, derrotado pelo João Campos, e agora o ex-ministro da Saúde, responsável por uma das ações mais criminosas durante a pandemia, o ex-ministro Queiroz, foi derrotado no segundo turno em João Pessoa. E ícones do bolsonarismo da extrema-direita também foram derrotados nesse segundo turno. No caso de Belo Horizonte, a derrota do Bruno Engler, que é o discípulo do Nicolas Ferreira, e é um dos ícones da extrema-direita nas redes sociais. A derrota do André Fernandes na cidade de Fortaleza. A derrota do Ederbal na cidade de Belém. A derrota do JK na cidade de Santarém, que são ícones do bolsonarismo, que são expoentes aí nas redes sociais, o André Fernandes é o campeão das redes sociais da extrema-direita do bolsonarismo nesse momento, foram derrotados nesse segundo turno. Quero registrar aqui, também, não só com o ministro das Relações Institucionais, mas com relação com os governadores, com os prefeitos, além do Congresso Nacional, mas também com o eleitor aqui da cidade de São Paulo, com o paulista, que, sinceramente, eu nunca vi uma ação criminosa tão grave de crime eleitoral, de abuso do poder econômico, como cometido pelo governador de São Paulo no dia de hoje. O governador de São Paulo, ao lado do seu candidato, na sede de governo, propagou pela cidade de São Paulo uma mentira. Falso. Ele repetiu o laudo falso no primeiro turno do outro adversário do nosso candidato, Guilherme Mouros, usando o poder que tem político de ser o chefe da Polícia Militar, ser o chefe do sistema penitenciário do nosso Estado, ser o chefe da Polícia Civil, ou seja, o chefe de todos os instrumentos de inteligência possível, propagando uma mentira. Tanta mentira que ele não fez aquilo que deveria ter feito, caso que fosse verdade. Quero encaminhar qualquer informação como essa ao Tribunal Legislativo Eleitoral e à operação compartilhada que existe de inteligência coordenada pelo Ministério da Justiça. Ou seja, se fosse verdade, ele deveria ter encaminhado de imediato ao TRE e ao compartilhamento da operação de inteligência de organizações criminosas coordenadas pelo Ministério da Justiça. Nem o Ministério da Justiça, já foi dito pelo nosso Secretário Nacional de Segurança Pública, nem o Tribunal Eleitoral recebeu qualquer informação. Porque a informação é falsa, é um laudo falso. Se fosse verdade, ele teria prevaricado ao não encaminhar aos órgãos corretos que já têm encaminhado. É que é falso. Um exercício de tentar influenciar no resultado eleitoral algo que eu nunca vi nenhum governador do Estado de São Paulo fazer. Eu tenho 53 anos, mas comecei a acompanhar as eleições, me envolver, desde a juventude lá, desde as primeiras eleições democráticas. Talvez parecido com isso, nós vimos a chamada Operação Carandirula nos anos 90. Mas isso que foi feito hoje, pelo governador do Estado de São Paulo, foi um abuso do poder político, crime eleitoral, que precisa ser apurado pelos órgãos competentes, tem de se chamar o VAR para a atitude do que fez o governador hoje. E dizer também que, mais tarde aqui, o nosso candidato, Guilherme Boulos, vai se pronunciar junto a vocês. Nós estamos acompanhando ainda de vários resultados eleitorais que não se encerraram até esse momento. Vocês sabem, nós, a partir da semana que vem, retoma o Congresso Nacional. Então, a nossa expectativa, já na próxima semana, eu estou retornando cedo para Brasília. O presidente Lula mantém a sua situação de descanso. hoje, inclusive, que manteve o descanso do Alvorada, mesmo sendo o dia do seu aniversário. A partir de amanhã, nós vamos retomar, discutindo com o presidente. Na próxima terça-feira de manhã, chamando os líderes do governo do Congresso, da Câmara do Senado, do Congresso Nacional, para que a gente tenha esse último mês e meio, passado o período eleitoral, o Congresso Nacional volta a trabalhar com mais intensidade. A gente tem a concentração nas votações fundamentais para o Brasil, que é a regulamentação da reforma tributária, concluir a votação dos marcos regulatórios que consoriram a chamada transição energética nos nossos países, concluir a votação do orçamento. Então, queria me pronunciar e ficar à disposição de vocês se tem algum questionamento ou alguma pergunta. Eu acho que uma primeira reflexão é que a marca dessa eleição é a marca da reeleição. Ela consolida uma onda de reeleição, onde os prefeitos e prefeitas que estão nos governos aproveitaram o bom aumento econômico do país, o aumento do repasse de recursos direto aos municípios pelo governo federal, pelas políticas do presidente Lula, de aumentar o futuro de participação do município, de conseguir a compensação do ICMS, do aumento dos investimentos através do PAC, da minha casa, da minha vida. Então, na medida que a marca, a onda é a reeleição, ela reproduz a configuração partidária que nós tínhamos há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, esses partidos, que são aqueles que mais saem das eleições com o nome de prefeituras, são exatamente aqueles que já tinham o nome de prefeituras. Eu acho que o conjunto dos partidos de esquerda, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, você sabe, sou deputado federal, pelo PT, também vão ter que fazer uma avaliação. O PT cresce nas eleições, é o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeitos e prefeitas do país. É o terceiro partido que mais cresceu em número de prefeitos e prefeitas. O PT volta a governar uma capital, algo que não acontecia, não governava nenhuma capital nas eleições de 2020. O PT aumentou o número de vereadores e aumentou o voto de vereadores e vereadoras. Mas, eu diria que o PT vai ter que fazer sim uma reflexão sobre os resultados eleitorais, como volta a ter um protagonismo nas eleições municipais, sobretudo nas grandes cidades, nas velhas cidades, nas cidades que disputam o segundo turno. Então, eu acho que o bolsonarismo vai ter que fazer sua reflexão, porque é um grande derrotado, inclusive, no segundo turno. nenhum ex-ministro de Bolsonaro foi eleito e foram derrotados verdadeiros ricos da extrema-direita por lideranças que apoiaram o presidente Lula em 2022. Não tenho dúvida nenhuma que a marca dessa eleição é a reeleição e, por isso, ela reproduz a composição partidária de, de certa forma, que existia há quatro anos atrás. Mas, sim, o PT vai fazer a reflexão. Eu digo que o PT, que é o campeão, o multicampeão nacional nas eleições presidenciais, nenhum partido ganhou mais eleições presidenciais na história do Brasil do que o Partido dos Trabalhadores, o PT continua no Z4 nas eleições municipais. Ainda não saiu no Z4 nas eleições municipais. Começou a ter uma vitória importante com a primeira capital, contribuiu para a derrota de ídolos da extrema-direita nesse segundo turno, apoiando lideranças partidárias de outros partidos que são apoiadores do presidente Lula, mas ainda vai ter que trabalhar ruim nos próximos quatro anos para sair do Z4 das eleições municipais. Embora, eu tenho certeza que o PT vai continuar sendo o multicampeão nacional das eleições presidenciais como até hoje.